E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RivaSlow HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RivaSlow, então bora lá reagir aos batalhas, rapaziadinha, bora, 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 bora! Como é dar o cu para o meu primo Fernando? Me diz você, que desde pequeno você tá dando! Me diz, ô tuvarão! Você dá o seu boga somente por diversão! Você dá o cu às vezes ou dá todo dia? Não, eu deixo você dar porque eu não desrespeito sua correria! É isso que você faz pra ter alimentação, inclusive 5, noventa pra comer o cu do duvarão! Então você dá o cu pra comprar coprão? Não, meu parceiro, eu trampo, eu tenho outra visão, se você gosta de dar a bunda, o problema é seu, faz barulho, quem o cu do tubarão hoje comeu? Você tem outra visão, então os caras olhou o olho do teu cu? Não, eles falaram, bunda aberta, tubarão vai ficar batu, você mostra a bunda aqui nessa prata, Sempre que você dá o cu, eu bebo uma cachaça! Tubarão, você dá o cu embriagado, você dá o cu beba do sóbrio até fumado! Quando eu aumento os níveis, a Jota dá o cu em todos os modos possíveis! Tubarão, sua prima é gostosa! A sua tia que é, porque tem a Jota Rosa! Tá ligado, o bagulho tá sério! Agora é muita treta! Fatia, a Jota Rosa! Tubarão tá pra ficar! Tubarão, faz quanto tempo que você não come uma mulher? Tá ligado, meu mano, eu falo pra tu! Não é na mesma frequência que o A Jota fica dando o cu! Tubarão, você é igual ouro e vira anel! Comeram tua bunda no prêmio da presa e no prêmio Nobel! Tá ligado, o bagulho tá sério? Hoje eu sou cruel! O teu cu é MVP! O teu cu é do Neo! Eu quero paz! De novo esse assunto de filhos e pais! É! O que cê fazia antigamente, hoje você não faz! É! Sei que eu tinha medo de você alguns anos atrás! O seu azar é que o tempo passou! Seu fantasma do passado que já não me assombra mais! Cê tá entendendo! Veio pra bater! E por isso, mano, eu sou tipo tio-fio! Eu tô te batendo, mano, é tipo piu-piu! Igual a sua casa, eu tô tipo piu-piu! Você não consegue, eu tô tipo piu-pi! Por isso tá ligado que a rima é tipo rara! Hoje eu tô tipo piu-pi! Cê tá dando sapo! Eu sou tipo naruto com o golpe rima na sua cara! E paga! Pensa, pente! Você tá entendendo! Eu bato! Na cara! Desfrago! No papo! Você nunca aguenta! De saco! Na frente! Agora! Aqui! Eu conto o papo! Te amasso! Você nunca aqui vai conseguir! Aí eu papo neto, mano! Então disfarça! Se você quer rima, eu conclui em MC! Tem que uma ideia boa e não trocar fio sem graça! Bora! 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 É! Tipo piu-piu! Você amarela, mano! Tipo piu-piu! Um canto vai cima e gera piu-piu! Arranca o seu canto tipo piu-piu! Mais pesado na guima do que piu-piu! É por isso que eu não quero se nem um fio! Mais espelhos e nem falei de disco! Cante é das antigas, então sempre fui o disco! E aí! E aí! Aí! E 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 aí? Olha aqui quem tá falando! Quem tá puxando o grito na brasa? É uma criança de 12 anos! Aí! E aí! Eu tenho musica! E desse jeito eu ganhei essa batalha, é irmão, o jogo é sujo e ele não adimente falha Vou continuar parando, mesmo amando hip hop Aprendi com uma queen, preciso de um pit stop Por isso eu vou mudar, você vai perceber que eu nasci pra vencer A Copa Pistó é pra você, você quer taças vazias Eu quero corpos cheios, por isso nas esquinas Já vi uns corpos feios, mas tô mudando tudo Com a minha feriçeria, meu pico se parece um barraco, pica todo dia Enquanto o meu tá parado, eu vi corpos bonitos com velório estragado Você todos em 300, vão na competição Se separar cê morre, seu paro morre um irmão Entenda a diferença de mim para você Eu sei que a igualdade é em tudo que vai fazer Eu sei que cê não liga pra quem morre, pra quem mata Mas chute no seu peito que essa porra é esparta Essa porra é esparta, olha que forte Essa porra aqui não é esparta, é batalha da noite MC, cê pode parar, eu me proponho Quem foi que ensinou que folia é maior de seus sonhos Não, você não pode parar na briga Continue lutando, continue na liga O basque ganhou 20, o cara me inspira Ensinou que folia é o que enche minha barriga MC, pare, respire Hoje você tem que guardar a arma Não atire, perceba que a verdade é nu e crua Você é maior que a língua, é CMS, não é bola, esquina suja E eu concordo com você Mas que a gente não para e cê sabe porquê Porque a gente é preto e veio de favela Se nós parar na pista, o mundo atropela O mundo atropela, também atropela Porque eu tô disposto a me ressuscitar É que eu e basque, da noite eles mandam o flow Mas no começo do ano, fala quem que dominou Eu, você, tá reto, bonito Fiquei mais que JP, Jorge Masque E os tetos pra aparecer Eu gosto de renascer Mas eu cansei de morrer Fale, fale, fale Final voltei, falei que ia voltar Pego mano a minha zima E agora eu vou largar na sua lata E não adianta disfarçar Não vai ter bondes refugir Agora é a hora que eu vou te matar Negão cê sabe Que não vai ter ideia Mas a vida igual a sabe Mostrando pra você e pra plateia Que não cabe O papo que foi colocado aqui nos seus cristais Anteriormente ou agora mesmo E você que sabe Daqui é pro jazigo Lá fora é meu amigo Aqui é adversário Não vai ser um inimigo Pra mim é só um otário Cê sabe, é só isso Paiqueiro, eu te mato E eu nem ligo Melhor não ligar Porque eu vou te matar Fala pra parar e só que é bom você sentar Porque na tentativa só que você vai ficar Ele falou que lá fora a gente é amigo Só que aqui dentro meu truta Você tá fodido Você já entendeu Por que eu no freestyle Sou tipo meu parça Anderson Silva O Spider Dou uma canelada na sua cara E desbonto Porque o Vasco e o Maltar Eles são os mais mortos O Bicho era do Sabota E ele é um otário Tem que matar aqui Ele aplaude o adversário É bom cê vai aplaudir Porque é aplaudir o que cê vai fazer aqui É, porque cê veio pra aplaudir Eu vim pra rimar Eu vim pra taça Eu levantar Porque a sua rima Ela foi muito rasa Eu levanto a taça Jogador de Varser Bate palma tio A plateia ficou meio desanimada Mas como que não fica com ele rimando nada O pessoal olhou Eles até gritou Mas eu gosto de virar o jogo E o jogo virou Cê entendeu meu mano Porque cê é um cruzão Primeiro round nós peço E é só pra dar uma emoção Só pra te dar uma esperança Ele falou que ia voltar Tá igual uma criança Tá buscando vingança Só que ele tá em recesso Meninos buscam vingança Homens buscam progresso E é isso que eu tô buscando Rimando mais este ano Do que o outro ano Porque você pode tentar me buscar Enquanto cê tá tentando Cê não vai me alcançar Quando você tentar me buscar Faz o seguinte Vem vinte semanas seguidas No apetite Vai deixando o like Só nós Vai deixando o like Se inscreve no caso Eu não falei que eu ia voltar Eu cheguei aqui pra te calar Eu vou te dar papai Chega lá Eu vou mostrar Como se faz O verso do ano antiga Na moral Porque agora ele tem que me esclare Eu não devo Eu nunca aguento Pra te trocar Me tirar então Eu falei Legal Voltar e botar a cara Pra acabar com a sua rima Cavar com a sua marra Falou que a Me expulsar e de novo Eu voltei aqui Pra mostrar que enquanto eu tô Você nunca vai resistir Eu tive que ficar Seis meses sem colocar Minha cara Pesima no bicho Mandar assim uma rara Dispara na minha frente Vai lá mano Dispara Cê pode buscar Que eu sou da sua era Malti é minha casa Barulho Não, não, não Hoje vai ser diferente O Fiel Tomou um pouco bem do peito Cê tá entendendo Tio Não adianta que O Fiel Já chegou com o jogo bem diferente Foca Na bola de ouro pai É por isso que você já se apanha O Neymar Sabe como é Chega lá Mas o SR7 É quem ganha Então fala muito Você sabe muito do formato Sabe que eu ataco Sabe que eu não sou fraco Olha eu na pupila Pai Você sabe que no final do round Tá desmaiado Você mesmo falou Que eu tô voltando Mas você mesmo se ataca Fiel Já te mata Sabe que filho de Oxum Não contenta com prata Cê entendeu Fiel Determinado Eu tô mostrando Quem é mais preparado Cê entendeu Que quem é mais preparado Quem tava em casa Descansando parado Cê entendeu Pai Não adianta Tá em todas as batalhas Não adianta Mandar o plim-plim Não adianta Tá todo dia Da semana Se quando chegar Me engana Aí também ganha de mim É aquilo que o meu ídolo Não ganhou Por isso você tava Na sua casa Descansar Estudando como Ele podia me ganhar Fico não tem como E resolveu voltar Só que cê só voltou Pra poder apanhar Eu sou filho de Oxum Cê aprendeu rapá Aquele que me observa Nunca pode me tocar Cê enorou meu xará Cê entendeu Que Fiel Me degolará Você é filho de Oxum Beleza xará Eu sou filho de Oxum A justiça Vai parar Cê entendeu Continua jogando F.L. Sempre é mais insano Traíra dessa porra Esse MC Que ganhou fama E não foi mais famogi Que ganhou fama E não foi mais famogi Lá que eu ganhei A seletiva Nenem MC Por isso que agora Você é o paga-pau Cê sumiu pra Goianás E eu fui pro nacional Perdeu na primeira fase E é por isso que você Rodela nessa base Cê me entendeu Nessa quebrada Eu subi pra Goianás Eu deu na cia da levada No regional eu vi você participar Realmente é que ele Tive rimar lá Cê inventou o basque E cê sumiu rapá Ele te humilhou E você parou de rimar Ô parceiro Você quer mesmo arrumar treta Sem maldade Pra mim são sem buceta Então guarda essas folhinhas Na gaveta Babadinho que a direita Já tá seca Mas o que que tem a ver Na verdade eu já ganhei FLP Isso aqui é pro cê aprender Meu bem Que só barra de merda Não bota medo E mais ninguém Tô pegando seus neurônios Como se fosse um choque de realidade Eu vou acabando com seus sonhos Até porque irmão Cê se fudeu Agora botou o burbebe Não me garanto Esse canto sempre foi meu Até porque irmão Só faz isso com rima e construção Deixando você aqui Em estado até vegetativo Esse é meu objetivo Faço improvisação Por isso que a sua cara Hoje aqui vai parar no chão O burbebe é você? Você tem certeza disso? Eu vou ter que rebater Pois bem antes Eu dominava essa batida E coloquei 10 bilhões E isso vale minha vida Então tá no silêncio Eu venho pra bater E realmente Eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso Não salve pra NASA É a energia do coliseu Contaminando minha casa Só você tá reclamando Cês tão entendendo O que o cara tá falando Eu não tô focado O câmera tá focando Então eu ajeito o ângulo O grafite apanhando Que mente burra Falta bem direito Eu tava me levando uma surra Porque aqui no Paulo Que eu faço meu compromisso É você que tá apanhado E o primeiro round provou isso Pode ir para E o bom eu apanhando Não foi primeiro lugar Foi no primeiro round Eu venho pra levar Só igual grid Eu levanto pra depois de derrubar Esse pé é o improviso Você é grid Eu sou rock O que tu sabe aprender comigo Até porque irmão É rima boa Ou você esqueceu da morte Quem que é o talco do rock Embalto Ele é o rock E eu sou o grid Ele que domina Eu domino o beat Realmente Você é o rock Pode crer O meu ao de chegar Você tem que morrer Falta bem Falta bem Ou seu fute Sempre que você colar aqui Muito bem recebi O seu tininho até o teu A noite faz E nós se quando quiser Te conto até há Mas tudo bem Acontece meu parceiro É normal É do Rio de Janeiro Mas pode pá E sua batalha me vaiou Agora o oprimido Vem matar o opressor Só que minha rima improvisada É por isso que eu consigo Hoje eu dou risada E é na cara do perigo Cusão Eu vim pra fazer improvisação Para com a organização E não para comigo Valeu Falou que falta água Quanta dia Cheguei 12 horas Eu saí depois meio dia Falou que te valeu Aqui você é baba ovo Família o opressor E a cor do seu povo Esse papo Nós estamos falando de batalha Eu sou arrombado Não falo mesmo com você não Levanta o troféu Vou falar com o original Cadê o Nelson? A rima quer decorar Esse cara quer me mandar Tá contando quanta nela Você acha que cê vai me ganhar Você quer falar de outro cara? Pra mim cê não vai tente Fala com o original Então manda vir o cante Ele recebeu ela Ele falou que eu gosto com panela Ah, vai tomar no cor, rima mesmo Pimenta do dos outros É referência Fala com o original Fala com o original O, 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 o Aê, Jota aí Só que a conversa Dá pra mandar uma improvisada Só que hoje você se fudeu Eu sou do Coliseu Essa casa também, venha eu Eu falando, o Batatinha gritando Calma, calma meu parceiro, você não tá rimando O justiça na panela, cê vai sentir na pele Para a sua boca e pega a toalha pro WL 3, 2, 3, 2, 1 Uma rima decorada e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de caô Cê quer rimar com os outros? Então tá fácil, aí bando de baba a ovo Traz o caixão pro Tavio Rapaz e alvo, foi só o primeiro áudio Caralho, cocheiro, não bate mais asa Na boa rima que sempre em brasa Só que a resposta hoje vai muito bem Respeito que você tá na sua casa Lá você veio sem decorada Na verdade é isso essa três Sua do seu time é um prazo Que tomou uma força, abandonou vocês E nós também Me precisa se evitar, me precisa se ouvir Mas de qualquer forma eu vi demonstrar Todo meu trabalho de MC Por isso que esse cara é um cuzão Deixa fácil ver se improvisado Me fogeu no usão na decorada Mas do branco, o atração do meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalho, arrombado Ô rapaziada, pode trazer um cachorro pra mim Não, 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 pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata, seu otário Que fala do prado Você é um arrombado O prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apanhou e abandonou o time E foi o Johnny E foi em bom e foi o Johnny Vou em bom e foi em bom e foi em Boa, ou ao 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 2021 4 Me faz em 3, 2, 1 Me faz em 3, 2, 1 Me faz em Esqueceu que o Johnny é um arrombago Você é um arrombado Você sabe que a rima é brada Você não vai estar dele e pende um arrombado Adivinha como seria na casa Nãohai Quantas não foi que fosse um fusão Até porque eu sou inteligente Porır é seu Johnny é louvor Vem a resposta e para a tua frente O Johnny, perdendo roubada no RJ, até nos três jurados, dois era carioca, só quero um jurado. E aí, pra mesmo assim, eu batizo assim, você que seu jurado foi inimigo. E aí, pra mesmo assim, eu batizo assim, você que seu jurado foi inimigo. Opa, acho que não é isso que eu tô vendo Acho que o jogo tá virando Na batalha cê não tá vencendo Já que o seu juramento é tão justo Mano, aí que eu tenho dó Pega você e ele aí, deixa bem justinho Que eu enterro os dois e o caixão só Tá bom, tô chegando, não bate mais asa Tá boa, rima de sempre, brasa Só que a resposta hoje vai muito feito Respeto que você tá na sua casa Lá você veio sem temporada Na verdade é isso, essa creche Tudo é do seu time, é um caso Que tomou uma coça, abandonou vocês E nós também Me precisa sem gritar, me precisa sem ouvir Mas de qualquer forma eu vim demonstrar Todo o meu trabalho de MC Por isso que esse cara é um cuzão Deixa fácil ver se improvisado Que pode eu usar na decorada Mas um branco, a tazão do meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalha ou arrombado Ô rapaziada, pode trazer um cachorro pra mim Não, não, não pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata, seu otário Que fala do Prado Você é um arrombado O Prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apanhou e abandonou o time Foi o Johnny O Johnny Perdendo roubada no RJ, até nos três jurados, dois era carioca, só quero um jurado E ainda mesmo assim, eu partindo aqui em você que seu jurado foi inimigo E ainda mesmo assim, eu partindo aqui em você, eu partindo aqui em você E ainda mesmo assim, eu partindo aqui em você, eu partindo aqui em você E ainda mesmo assim, eu partindo aqui em você, eu partindo aqui em você E ainda mesmo assim, eu partindo aqui em você, eu partindo aqui em você Eu tô na tira, impedir fogo caguejou Você tá me sentando na família, pô Fui em quem é que você entrou, pô Fui em quem é que você viu impedir fogo do cante Do daça, você copiou Ela até falou do cante E pra pra que você manda lembrança Sem eu tirar o ovo do cara Tá babando o ovo à distância Você tá vendo como é que é Por isso que eu mando você se fudeu Na batalha eu já mando fogo, faço o jogo Você sabe bem, se comprometeu Até porque hoje morre Parceiro, vai pra bala É filho do Alevi que respeita o rei do Tchulala Respeita o rei do Tchulala Tudo aqui não é sem ponto de fala Sua culpa é o impeachment Ah, seu palhaço Você é o maluco E hoje termina em pedaços Eu nem pensei em nada, só deixo fluir Você falou que era pra eu pegar o Atena Mas eu sou bem grande, impossível de medir Tipo o universo, faço o meu verso Sinceramente eu vou compactar Tipo o universo era tão pequeno Então olha hoje o tamanho que tá imenso Sabe que eu sou propenso Por isso eu passo a visão Falei de universo porque é o universo Olha a gravidade da situação Ai, sabe que eu sou mais sagaz Sinceramente, por isso que essa é a parada A gravidade da situação Se tu assaltar grave, cê morre, perna Oi, tá suave, parceiro Por isso que agora cê para na mão O universo é pequeno Mas também é como se fosse até putão Até porque cê não entende Que agora, meu mano, eu vou mostrando nessa teta Cê não enxergar do pequeno ou maior Plutão nunca deixou de ser planeta Meu Deus, é Essa aqui é a vida, meu mano Por isso que agora me escuta Com uma questão de rimar, mano Cê sabe que nessa daqui é sua disputa Ele tá rimando com a alma É óbvio porque é seu velório Apresenta-se em você a alma Ou já lhe disse que tá um purgatório Mas também é Essa aqui é a vida, meu mano Por isso que agora são meus ideais Cê falou de solução Mas eu mostro que os meus versos são reais Na verdade, meu mano Por isso que agora, como eu disse, são ideais Vossos versos confusos Às vezes os conflitos Mas pelo menos são letais Pão, 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 pão A gente tá na casa, mas os irmãos estão também É diferente, mano A linha é treino E entre rimar bem e não Rima tão bem desse jeito Mas eu garanto que entre maus e bons Eu mantenho respeito Entre pedras e caminhos Entre olhar pro lado Ver o irmão que faz o que eu faço E ver que eu não tô sozinho Eu te falo, mano Que eu fiz de adapa Que cara é de inimigos Mesmo quando eu não fiz melhor ataque E eu não sei se bem É Qual é a próxima estação do trem Eu não sei se eu vou limpar mal ou bem Mas minha lírica é bereita Tem que eu pensar pra esse co-bem Eu não sei se tá bem Eu não sei se eu sou um bairro Mas eu sei que eu vou além Nem um dos potes vai Fazer que eu faço minha rima De uma forma legal Nem bom, nem ruim Minha rima é fenomenal, tio Tipo Ronaldo, eu me assemelho Muitos acharam que era um fenômeno E era um joelho Caíram Por isso agora Você se engana Quantos cães de Colbendo morreu Antes de chegar no Nirvana Antes de chegar Antes de chegar no Nirvana Aproveito meu final Antes de chegar a semana Por isso que eu tô mudando Eu mostrei inteligência Sou Ronaldo Cabelo zoado Hoje virou tendência Pode ser Qual a prepotência Que não tava nos antigos Quando eu ia ver a essência Por isso hoje em dia Te falo, irmão Que eu sou guri Eu sou gaúcho Qual dos dois Que é um Qual dos dois Que é um, irmão Cê não terminou Eu termino Cê fez a terminação Eu sou homem Eu sou menino Eu não sei Mas eu tô na trilha Jesus é um homem de verdade O Pinóquio me ensinou A ser um menino de mentira Mas ainda era de madeira Eu vejo referenciais Se uma dúvida E ainda precisam de uma mamadeira E eu te falo, mano Que eu tava a manhã inteira Pensando que eu ia encontrar soldado Cheguei aqui E vi só um buraco na trincheira Eu também vi Só um buraco na trincheira Eu não quero ser um fraco Nessa primeira Ou seja Faço legado Menino de madeira Sou feito pelo mesmo material Do objeto Que fui crucificado Bate palma Bate palma Vai Sustentar Meu reino na coroa Se eu perder ela Eu não perdo meu trono Eu não bebi a caneca Só o café Pra poder perder as noites de sono Pra poder escrever minhas poesias Esse preço Eu não paguei de graça Vem a dois treinando minha poesia Eu me estingo no meu quarto Mas não vejo que é na praça Não vejo que é na praça Por isso que agora Irmão Eu só sei que eu não tô dentro do quarto Porque embaixo do palco Eu sei que não existe Bicho papão Ao contrário do meu quarto E eu transformei em vinha Foi olhando o bicho papão Embaixo da minha cama Que eu me transformei Papá folhinha Eu também Papá folhinha Mas está o trabalho de formiga Então eu me fico antes E eu decidi Deixar de superar o papão Eu me salvava em minha rima E deu Esse camarada Sobre Bicho papão Bicho papão Até no lixo nasce flor Pois as minhas feridas Os lixos estarão Você falou me amando De você para de ser um operário Quando começou a viragem Mador Eu Admiro seu ponto de vista Mas eu discordo dele Porque eu sinto a minha dor Eu deixei de ser um operário Pra ser eu sou operário E pra poder viver de malandragem Só que eu não tô dentro de fábrica Polícia documentos O que mudou foi só as engrenagens Só as engrenagens Foi só minha mensagem Por isso que eu não sinto mais medo Eu não tenho trampo Mas eu trabalho com rap E sou mais comprometido Do que os meus amigos Que tem um emprego Ou seja Quando eu faço um filme é pra você ver É desse jeito, mano Pra você me entender Eles me mudaram Cadê sua carteira de trabalho É meu olho Quando assusta o TNT Meu parceiro me falou Sua vida é pra minha mamão Por isso que agora você se engana Porque olha pra você Sua vida é livre E eu preciso trabalhar Tipo cinco de oito horas por semana Aí ele falou Pra você tá mais fácil E olha pra mim Por que nós não desiste? E eu falei Ao contrário de você Eu sou meu próprio patrão Patrão mais chato que a gente O moleque te trampava Falou rap não é trampo Então se esforce E sobre CLT Construções literárias Transforme-se Isso que eu desejo Esse é teu beijo É isso que eu quero Por isso eu falo do meu desejo O judasão traiu só como web facada Saiu como um beijo Com certeza E esse beijo era no rosto Me deu desgosto Porque antes lavou o pé Aí meu mano Isso daí é o que separa Quem será o reino Não sei de quem será O Zé do Zé A amiga da minha mãe Chegou nela E com todo respeito Ela falou Meu filho é engenheiro Minha mãe falou O meu não é Só que ele também Faz consultão do mesmo jeito Tempo sem arrasta-asa Desafiei você Pra você apanhar na sua casa Pois é que aqui também Você é muito respeitado Em todos os cantos No RJ e no meu estado Mas não dá nada não Hoje eu tô para jogar Eu nem tava no time Mas vieram me convocar Você é monstro Só que eu obrigo a te lembrar Que você nunca arruma nada Quando o país tá Depende ou idiota Lembra que isso é batalha Tudo que vai e volta Até porque você sabe Fala oposta Eu sei que aqui eu sou percebida A casa não é só sua A casa é nossa Tá bom? Só lembrar disso Seguimos conformes Como a casa é nossa Eu também dou as ordens E uma coisa que você esqueceu Eu vou lembrar Como a casa é nossa Nós sempre O índio no pé do sofá Eu nunca tô com o pé do sofá Eu não tô dentro de casa Eu sempre tô a trabalhar Porque pra minha doença Não existe remédio Alguns constroem a casa Outros sobem Outro prédio Só que você se fudeu Alguns constroem a casa Por isso que eu posso falar Que esse barraco é meu Ou seja É por isso que você perde Por uma pinceira Sim, eu tenho meu castelo Príncipe do Pedro Meu castelo de madeira Essa rima aí, parceiro Eu mandei no nacional Do mesmo ano que eu te tirei Do estadual Você tem o seu barraco Big Mac te ataca Só que na noite Eu vim pra chutar O pau da barraca E você é um babaca Justo o pau da barraca Por isso que agora Tá chovendo punchline Na sua cara É por isso que agora Eu te mostro Pra que você não tá entendendo É frio a terra da garoa Justo a barraca E ficou no sereno Justo a barraca E ficou no sereno O meu parceiro Já cresce assim Se tá chovendo punchline em mim Pode vir que eu peguei em mim Sove punchline Que eu sou muito maior Manda suas melhores rimas Que eu devolvo bem melhor Deus é fofinho Porque eu amo o que tá fazendo Você não tá demonstrando Ter todo esse talento É igual sou do Nalzinhos Com testiginhas na quebrada Já diz o ditado O gold sem hype É só uma cabra Bate com a terra da norte Um argumento Matando os oponentes Que acham que eu sou divertimento Eu não sou divertimento Em qualquer evento Toda vez eu faço mensagem Eu sou um ensinamento E é pra matar um oponente Independente do fim Olha pra essas paredes Perceba que eu sempre estive aqui Não é só a presença Entende? Eu vou em todo o salvo Em todo o beat Em toda a mente Você pode pensar ontem Amanhã Ou até de repente Você querendo ou não Sempre voltar na sua mente Pode entrar na minha mente Ela segue minha Por isso que o Big Mark Não perde a linha Ele fala que pelo grafite Sempre não esteve aqui Até chegar o bichador Pra latinha E bichar agora Por isso que eu sou a camisa Parceiro Todo cívico Que improvisa O gold sem hype É uma cabra Eu não preciso de hype Deixar essa porra Pra quem precisa Deixar pra quem precisa Entendo Faço minha parte Não quero hype Eu só faço arte Por isso que o freestyle Se tornou o meu ofício Mesmo sendo difícil Essa cabra Hoje vai vir a sacrifício Eu sou sacrifício Eu tenho certeza Porque minha cabeça Vai em cima da mesa Eu sou um sacrifício Vou me sacrificar Que é pra Senhor Jesus Abençoar esse lugar Mas é um doção Do cristianismo Até onde eu sei Não faz um sacrifício animal Por isso irmão Esse que é o trilho E tá longe de fazer sacrifício Com o próprio filho Com o próprio filho Eis a questão Não faz um sacrifício não Então pergunta pra Abraão Quando dá papada Não tem por nada de tempo Mas hoje o grafite Volta pro Velho Testamento Volta pro Velho Testamento Então entende Então não reclama Se hoje com olho por olho E dente por dente Tá? Essa é a sua razão Jacarote é sem corte Contra tua é sem perdão É sem perdão Porque eu sou pedão de favela Arranca todos os meus dentes E o sorriso é banguela Você tá vendo só Que é dente por dente E por seu azar Eu vim armado até os pentes Rapaziada E mais de 3, 2, 1 E lá Tempo frumou, chuvoso Já vão deixando o tempo lupado Hoje é pra amassar os otários Que elas cometem o emocionado É desse jeito Porque mano Outros podem ser o cuzão Seu cara é uma pente de culpa Mas é regra de ser campeão Vocês é extensão Igual uma tela A chuva e escada Cês tão sem antena Tão sem sinal Por isso o trumado Chega no palco Tipo atividade paranormal Deu pra ver que já tá chovendo Simpa é o clima lupado Só que aqui é o que tô rimando Acho que é o clima lupado É o clima lupado Porque esses caras hoje Com certeza vão sair amassados É, eu não pergunto pra você Meu mano Sabe a diferença entre cima e tempo Que não quiser deixar baixo Tempo de manhã É o que cê tá perdendo Tô deixando o like se inscrever né rapaziada Só bora Não, não sou emocionado Sou cara que tá improvisado De fato rap Tem copo reto E quem me escuta Tá seducionando Cê ligado que tá chovendo Já te batia o seu moleque Esse daqui é o clima lupado Uma só plana É o clima lupado Do rap Não, não sou emocionado Sabe por que que eu tô matando Ele é o tempo num prato A menina estava decorando Eu sou racional E o tempo tá fechando É que Jesus chorou Pronto, me viu Irmão, só Agora eu tô na sessão Fazendo improviso O babo Feito de improvisação Jesus chorou Quando me viu no som Você me olhou E até fiz o perdão Faço o improviso Faz o mano um clube O tempo tá fechado O céu não tá azul Esse papo aqui Eu vou falar pra tu Feche o tempo Que é bloco Eu sou filho da Maju Porque na verdade O choro de Jesus da gente É seu partido de vírus Ele falou Que toda a nossa vida Todas as nossas batalhas Todas as semanas Você sabe tudo Que a gente tá rimando Se é bovinho é mato E eu sou o cortador de grama Você não é o cortador de grama Você é o coitadinho Enquanto você grama Vê uma grama verde Você fala Nossa, é melhor que meu jardim Mano, esse daqui tá falando Do tênis Parcelão Ele escreveu seu nome Embaixo da sala Vou escrever seu nome Na lápis do caixão Nossa E vai fazer outra decorada Igual esse moleque fez Tá ligado que o Pando Bate na sua cara aí Não é esse cara Você vira meu freguês Eu já vi a grama Do meu vizinho E achei da hora Só que hoje eu vou na nada Se tanto olhar A grama do vizinho Vou ter o jardim do Éden Dentro da porta de casa É, tá ligado que o Pando Pro vizinho Esse cara vai perder Porque ele não rima legal Ele disse que ele é hoje É de duete Só que eu não sou a vida Eu sou o ponto final Na verdade, tá ligado Que eu rima Esse cara vai perder Meu chão na final É que eu tô no acubeiro É que o meu chão Gol é meu fundo de que tal É, desse jeito, mano Você falou de várias religiões Mas é o hip-hop que é minha casa Essa história aqui Cê é macumbeiro Tá no fundo O tipo que tá fazendo É que tá no fundo Da cama rasa Porque ele vai ceder O nome na lápide Olha como que esse cara É um moleque Prado e maço Mas tá escrito Morra de feliz Depois de matando o rap Tá ligado que a bala Você não fez É matar o do rap O sistema também quer Só que isso nunca fez Você fez um jardim do Éden Eu tô procurando mais amores Jardim do Éden é pecado Soltar quando a gente Sou jardim das more Faz sua voz e põe no seu lugar Porque cê não se consome o seu Pra gente te entender A vent não é o jardim das cores Então saiba a vent É o jardim do JP Mas tá suave Tá ligado que agora Você já termina a base A bíblia termina com homem Você termina com pra debaixo E na próxima fase Não foi o que você vai perder Porque o Tatis é o jovem do Gueto Ele falou que ele é no Éden Isso aqui eu sou tech JP com o Barreto Eu tenho um arsenal Onde tem perdão Porque eu sou inteligente O bíblia é tudo Então que tal Pronto versus o bíblia O hip hop tá na mente É tudo é piranha É testa e espada Agora é o ingrediente Porque pelo que eu tô vendo Isso são metáforas Pra todo esse mar de gente Então agora meu mano Você não entende Que eu te falo nessa rinha Que meu valor na rima É maior que eu de um salmão Pelos tempos que eu fui Uma lata de sardinha Porque fala do tubarão E rima O tubarão martela A baleia assassina Porque agora tá de touca Fala do tubarão Tira a barbatana dele Da sua boca Tira ela da sua oreira Porque o pai do Timata Na batalha E dá um ponto Na sua sobrancelha Tá entendendo Que você é um vacilão E vai ficar na mão Tipo o assassino Esquite 4 A baleia Eu caço o corpão O que você tá ligando Eu falo pra tu Represento daqui até a sul Você falou demais de gente É oceano igual se beijavu Porque na batalha eu falo Pai Porque você encheu Com o baiacu Não enchei com o baiacu Por isso agora eu sou nego Desmonto agora igual lego Bate ali um igual um prego Você tá inflado de ego Obrigado por me responder Pois eu sou marginal Que viveu sempre a margem Você tá me respondendo Porque seu parceiro otário Não teve coragem Não é porque eu não tive coragem Eu quis atacar o guardão primeiro É que o fraco deixa pra depois Mas se vira no terceiro Você entende Eu sou uma baleia Que te deixa em uma toma Sou enviado por Deus Sou a provação de Jonas E eu saio de dentro da baleia Tá entendendo Isso é certo Você é um peixe palhaço Procurando um neve Tremendo do mar aberto Tá entendendo Eu te mato E agora É porque eu sou rude Você tem medo de tubarão? Oi Eu sou o Bruce Você fala que ele não teve coragem É agora mesmo que você cabaço Então se você tem coragem Me chama e tem cedo que eu te amasse Você tá ligado Agora que eu falo vai tomar no cu Eu tô batalhando com o teu pai do Goiê De você tô tendo déjà vu É agora mesmo que você cabaço É Assisti o restry lá do Coliseu Vai ser super não o arrombado Ele falou que veio aqui do mercado Só pra xingar o jurado No piscina xingar o jurado Fica calmo e emocionado Porque aqui ninguém foi MC E a gente respeitou pro lado Ao contrário lá do seu estado Vocês fez vu Aqui só o MC Que te manda e toma no cu A vera é o seu time, sente o gosto do karma Essa é sua arma secreta, então você está sem arma Calma, pera que eu mato esse cara, sabe que o pensamento é esotérico Se falou que vocês estão sem arma, você sabe que meu armamento é bélico Presta atenção, porque em campo jogando nas águas só pica e catuço Você não ganha porque quer Ucrânia, eu te mato porque você virou russo Tá traindo o estado que te abraçou, sabe que você conta o caô Você pegou uma brincadeira, levou pro pessoal e se rancorou Deixa eu falar, por isso que agora eu mato esse animal Foi apenas uma brincadeira, mas crianças sempre levam pro lado pessoal Meu pessoal, vai morrer protagonista Eu vou te matar aqui, vou te atropelar na pista Eu pareço com russo, porque eu matei nazista Sou uma arma brasileira, você morreu pra cá paulista Calma, pera, sinceramente nem quero punch, a rima é notória Vocês gritaram pra isso mesmo? Vou ter que ensinar um pouco sobre história Agora você sabe que eu rimo, aqui tá uma beleza Não foi o russo que maçou nazista, foi a companhia francesa A companhia tem pesa, então vamos falar de história Esse cara não rima beleza, deve tá com perda de memória Porque agora eu estico, penso em vacilão Eu pareço em pé no russo, eu tô matando os alemão Que tá matando os alemão, vou seguindo nessa briga Tá matando os alemão, nunca vi uma arma na vida Presta atenção, que eu te bato aqui o sujeito homem A minha arma, amigo, é meu microfone, a polícia é voz, tu canta o senhor Primeiro papai de bandido, depois de ser arma é o microfone Olha como esse cara otário, tá achando que é sujeito homem Nunca vi uma arma na vida, eu já vi sim, rapaz Mas quando eu encontrei rap, eu me identifiquei bem mais Sinceramente, pegar todos os esses versus merda, pode jogar fora O cara que tava falando que era bandido e matador até agora Presta atenção, você pega arma, você mata, você é um Zé Ruela Só fala que mata, que pega e atira, não sabe quantos morrem lá na favela É isso aí rapaziadinha, 45 minutos reagindo Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like Deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal do Ribos Logarito, tamo junto É isso, falou Tchau